Nós estamos aqui no auditório da Secretaria de Estado de Educação para essa cerimônia onde o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, acabou de assinar um documento, parceria aí, disponibilizando mais de 296 mil reais para escolas, famílias agrícolas, também o Instituto Pestalozzi e as APAES do estado. Neste momento o governador Ronaldo Caiado está falando aqui no auditório várias professoras e alunos presentes, autoridades também e daqui a pouco tem mais um evento a tarde onde ele vai entregar mais cestas básicas para a população e ainda agora pela manhã ele vai entregar cerca de 50 Chromebooks para estudantes do Goiás Tec das regiões de Águas Lindas, Anápolis, Planaltina um programa que atende aí 4 mil estudantes da primeira e segunda séries do ensino médio e cerca de 120 dispositivos de leituras também estão sendo entregues aqui neste evento. Coloares, daqui a pouco a gente volta com o governador para esclarecer quem serão as pessoas que vão ser beneficiadas com esse valor, como é que vai ser essa parceria a partir de agora, viu?